Quando te vejo Seu nome enrandece a vontade de te ver chegar Quando te espero, só sei que te quero E sincero, mal posso esperar Quando tua mãe te desenha o vestido Eu sei, faz gostar de vestir Quando teu pai te desenha com passos do samba É você o cachixi É quando quero acordar É quando penso existir Quantas perguntas me faz E sem mesmo querer perguntas me fazer E a quantas destas perguntas Não tenho respostas a te oferecer Eu já te digo, Clarice As respostas a vida é que vai te trazer Embora eu saiba que mesmo a vida Nem sempre sabe responder É quando penso que o amor É a razão do existir E quando esquecer meu abraço, Clarice Meu beijo Meu beijo Esquecer também O teu amor Mesmo assim Caberá no meu peito Que os anjos dizem amém 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 Amém